O quadro Legados Espirituais de hoje, nós vamos contar a história de Dom Servilio Conte, que nasceu na Itália e veio se dedicar à vida missionária aqui no norte do nosso Brasil. Ele foi o responsável pela construção de muitas paróquias em Roraima. Confira um pouco mais dos legados deixados pelo religioso na reportagem do Tarek Cardoso. Dom Servilio Conte viveu 97 anos de vida, sendo 73 deles dedicado à vida religiosa, 70 anos ao sacerdócio e 46 ao episcopado. Há uma máxima cristã muito utilizada e repetida por aí, a boca fala do que está cheio o coração. Dom Servilio Conte gostava de falar e chegou até mesmo a escrever sobre a vida dos santos. A intimidade deste bispo com Deus é, com certeza, fruto de muitas virtudes que ele aprendeu a cultivar em sua vida através da admiração que ele guardava por homens e mulheres que já conquistaram a glória dos altares. Em 1974, o bispo emérito de Roraima escreveu o livro O Santo do Dia, com relatos resumidos da vida dos santos venerados pela Igreja Católica ao longo do ano, o que o fez ficar conhecido em todo o país. O filho de Gaetano e de Maria Atzola nasceu em Bérgamo, na Itália, no dia 19 de outubro de 1916. Dom Servilio ingressou no Instituto Missionários da Consolata em 1933, com apenas 17 anos. Fez a profissão religiosa perpétua em 2 de outubro de 1943 e foi ordenado sacerdote no dia 8 de abril de 1944, em Roma. Após a ordenação sacerdotal, trabalhou por pouco tempo em seu país e logo veio em missão para o Brasil. Dom Servilio chegou em nossas terras no dia 1º de janeiro de 1950. E por aqui, foi professor de disciplinas de teologia, mestre de novícios e superior de comunidades religiosas de sua congregação. Como sacerdote, desenvolveu trabalhos no estado de São Paulo, Rio Grande do Sul e Roraima. Sua sensibilidade pastoral com os povos da região amazônica fizeram com que no ano de 1968, uma grande missão fosse confiada aos seus cuidados. Em 5 de maio do mesmo ano, ele foi consagrado bispo da Diocese de Roraima e escolheu como lema episcopal os dizeres, sou teu servo. Durante seu episcopado, na região norte do país, se empenhou para dar atenção à população indígena do território. Direcionou seu trabalho e apoio pastoral para este segmento da população, investindo na formação de missionários e padres indígenas. Outro grande feito de dom servilho nesta igreja particular foi a edificação da Catedral Cristo Redentor, na capital Boa Vista. Além disso, foi ele o responsável pela construção de várias paróquias e igrejas em todo o estado de Roraima. Em 1976, ele foi transferido para a Diocese de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, onde atuou como bispo auxiliar e vigário-geral durante 21 anos. Em 1997, apesar da idade, ao concluir seu trabalho em Santa Maria, não se aposentou e passou a desenvolver trabalhos pastorais no Santuário de Nossa Senhora Aparecida, em Aparecida de São Manuel, no interior de São Paulo. Em 2010, chegou a retornar à Itália, mas seu coração já era brasileiro. Em junho de 2011, voltou para o Brasil e por aqui ficou até fazer sua Páscoa definitiva. D. Servilho Conte faleceu no dia 14 de setembro de 2014, deixando para nós o legado espiritual de um grande homem que amou a Cristo e a sua igreja.